Em 2017, mais de 25 milhões de pessoas embarcaram em navios de cruzeiro pelo mundo afora. Só para se ter uma ideia, esse número corresponde à população total da Grécia. Essa se tornou a atividade preferida de férias dos norte-americanos. E é fácil ver por que passar dias viajando dentro de um navio de cruzeiro se torna cada vez mais popular. Fazer um cruzeiro também está caindo no gosto das novas gerações. Dois terços da geração Y e dos millennials dizem que fazer um cruzeiro é a forma como mais gostam de passar as férias. Mas por que será? Bem, vamos ver. É fácil planejar com antecedência. A bordo, você encontra atividades para todos os membros da família. E dá para visitar vários lugares em uma só viagem. E ainda tem mais uma vantagem. Você pode ter uma amostra de como são vários lugares antes de planejar uma futura viagem. O entretenimento a bordo geralmente é de alto nível, fazendo os passageiros sentirem um gostinho do luxo. E os serviços e as instalações geralmente são muito confiáveis. Sem contar que esse tipo de transporte dá ao turista uma verdadeira sensação de estar deixando tudo para trás e respirando ar puro. A Royal Caribbean International é uma das maiores companhias de cruzeiro do mundo, detendo pouco mais de 19% do mercado de cruzeiros em 2018. Sua frota atual está dividida em muitas classes diferentes de navios, incluindo a classe Voyager, a Radiance e a Quantum. Ah, e tem mais uma classe criada em 2018 para deixar a frota ainda mais impressionante. O Wonder of the Seas agora é o maior navio de cruzeiro do mundo. Como essa embarcação espetacular acabou de fazer sua viagem inaugural em março de 2022, vamos dar uma olhadinha nas vantagens incríveis que ela oferece a seus passageiros. Para começar, o navio é tão grande que teve que ser dividido em bairros. Bem, faz sentido, já que o Wonder of the Seas consegue acomodar quase 7 mil passageiros. Você gosta de Nova York? Bem, sem problemas. O Wonder of the Seas tem um Central Park próprio, com quase 10 mil plantas para admirar. O Central Park do navio é um luxo que todos os navios Oasis Class têm e é um dos bairros do navio. Que tal darmos uma espiadinha em outras áreas? Vamos ver esse Boardwalk, um lugar que inclui um fliperama, uma doceria e um bar esportivo. Esse bairro é ótimo para longas caminhadas. Há uma área esportiva e de lazer no Wonder of the Seas, equipada com piscinas e banheiras de hidromassagem. Há muitas opções de atividades na quadra esportiva. Aí vem o Royal Promenade, também chamado apenas de Promenade. Essa é a principal rua do Wonder of the Seas, com bares, sagões e lugares para tomar um cafezinho. Ou um luxuoso latte. O bairro de entretenimento é o ponto principal para atividades de lazer no navio. Aqui os passageiros podem encontrar uma sala de comédia, uma pista de patinação no gelo e até um teatro. A área de spa e atividades físicas é tranquila e com uma enorme gama de tratamentos à sua disposição. O centro fitness não tem taxa de entrada, então não há desculpa para deixar de treinar. O oitavo bairro foi acrescentado ao cruzeiro. Ele é chamado de Bairro das Suítes. Trata-se de uma área exclusiva feita para que os convidados fiquem nas suítes. Ah, faz jus ao nome. Ela fica na parte de cima do navio. Aqui os convidados têm funcionários a seu dispor, chamado Royal Genies, algo como o Gênios do Royal. Sim, basta esfregar uma lâmpada em sua suíte e eles aparecem. Brincadeirinha. Esses gênios têm função parecida com a dos mordomos. Eles podem servir apenas a algumas cabines. Claro, o cruzeiro não quer que outros passageiros distraiam esses funcionários fazendo perguntas. É por isso que os gênios não usam crachá em áreas públicas. Quanto ao itinerário, o Wonder of the Seas foi criado para partir da China. Mas aí, a Royal Caribbean resolveu mudar o transatlântico para os Estados Unidos. Em março de 2022, o navio começou sua jornada de sete noites visitando ilhas do Caribe Leste e Oeste. Em maio de 2022, o Wonder of the Seas começou a navegar pelo Mar Mediterrâneo com embarque em Barcelona e Roma. O passeio contou com visitas à Palma de Mallorca, na Espanha, e à Capri, na Itália. Quando o verão do Norte acabar, o Wonder of the Seas voltará para a Flórida para oferecer navegações com duração de um ano, a começar em novembro de 2022. Há rumores de que um cruzeiro especial, feito só para pessoas altamente alérgicas e que sofrem com rinite, será criado e que se chamará Wonder of the Sneeze, cruzeiro do espirro em português. Mas isso não procede. É difícil imaginar um navio tão grande a ponto de acomodar tantas comodidades a bordo. Para se ter uma ideia, o Titanic era o maior navio de sua época, medindo 269 metros de comprimento. E o Wonder of the Seas, além de ter 362 metros de comprimento, também é 36% mais alto e 34% mais largo. E falando em botes salva-vidas, sim, eu estava prestes a falar sobre isso. O Titanic tinha apenas 20 botes a bordo, o que não atendeu a demanda dos passageiros naquela lastimável tragédia, quando o navio bateu em um iceberg. Mas o Wonder of the Seas tem um número ainda menor de botes salva-vidas. 18 para ser mais preciso. Parece estranho e perigoso, não? Bem, não muito, considerando que cada um desses botes consegue acomodar até 370 pessoas. Isso significa que todos os passageiros e tripulantes, cerca de 8 mil pessoas se o navio estiver lotado, estarão em segurança em casos de emergência. Agora, se pudéssemos organizar uma corrida entre as duas embarcações, bem, o Titanic seria de fato o mais rápido dos dois. Mas os passageiros de navios de cruzeiro de hoje em dia estão mais interessados na viagem do que na velocidade da embarcação. É por isso que a velocidade com a qual o navio consegue viajar não é mais um aspecto tão importante. Em termos de custos, o Titanic custava cerca de 7 milhões e meio de dólares na época de sua construção. Isso equivale a 200 milhões hoje. E o Wonder of the Seas? Sua construção custou um montante de 1,35 bilhões de dólares, ou seja, seis vezes mais que o Titanic. E que tal compararmos os preços das passagens? Bem, nesse caso, a passagem mais barata no Titanic custava 7 euros, que dá cerca de mil dólares hoje. A passagem mais barata no Wonder of the Seas custa 423 dólares. Mas os preços podem variar dependendo de localização, estação, itinerário e da gorjeta que você vai dar para o seu gênio que atender a sua suíte. E eu sei que você vai perguntar, e os icebergs? Bem, o Titanic navegou pelo gélido Atlântico Norte, onde é preciso tomar cuidado com os icebergs. O Wonder of the Seas navegará pelas águas calmas do Caribe, onde não há praticamente nada com que ele possa colidir. Lado a lado com seus outros irmãos na frota da Royal Caribbean, o Wonder of the Seas é igualmente impressionante. Os primeiros navios da companhia conseguiam comportar cerca de 2.500 pessoas. Isso incluía os passageiros e os funcionários. Esses navios eram o Splendor of the Seas, Legend of the Seas e o menor de todos, o Empress of the Seas. Os maiores navios da frota agora conseguem abrigar cerca de 9 mil pessoas de uma vez. Isso equivale a uma capacidade três vezes maior. O Wonder of the Seas é um deles, bem como o Harmony of the Seas e o Symphony of the Seas. Você já reparou que existe um padrão nos nomes, né? Sim, se algum dia você vir um navio cujo nome termina com Off the Seas, você pode apostar que ele pertence à Royal Caribbean. Agora, escolher entre navios de cruzeiro com base no tamanho é como decidir entre visitar o museu da sua cidade ou o Louvre em Paris. Tudo depende de suas preferências. Há famílias que preferem coisas menores, outros são fãs de espaços enormes que possam fornecer tudo o que precisarem. Historicamente, é empolgante ver quão longe chegamos em termos de transporte marítimo. O SS Royal William, por exemplo, foi o primeiro navio a fazer uma viagem transatlântica quase totalmente movida a vapor em 1833. E olha que ele tinha apenas 48,8 metros de comprimento e conseguia abrigar apenas 155 passageiros. E a viagem só era confortável quando o mar estava calmo. O primeiro mega navio moderno do mundo foi o MS Sovereign of the Seas. Lançado em 1987, ele tinha só 271 metros de comprimento e comportava pouco menos de 3 mil passageiros. O tamanho e a capacidade não são as únicas melhorias que os navios de cruzeiro tiveram ao longo dos anos. Desenvolvimentos tecnológicos recentes na inteligência artificial e no reconhecimento facial permitiram que os operadores de cruzeiros pudessem garantir viagens mais rápidas e mais tranquilas para os passageiros. Se no passado os passageiros levavam entre uma hora e uma hora e meia para embarcar em um navio, hoje em dia os operadores de cruzeiros conseguem que todos estejam confortavelmente acomodados em menos de 15 minutos. Aposto que você já está morrendo de vontade de comprar uma passagem. Mas vamos dar uma olhadinha em algumas atividades mais interessantes que você pode fazer a bordo do Wonder of the Seas. Assim, você saberá exatamente o que esperar desse cruzeiro. Todos os navios da Royal Caribbean têm muitas obras de arte disponíveis para seus convidados apreciarem. Mas o Wonder of the Seas vai ao infinito e além, pois conta com estátuas de astronautas em ponto-chave do navio. Você encontrará o primeiro astronauta olhando pelo vidro no promenade, enquanto o outro está ocupado escalando o boardwalk. O terceiro e último astronauta é um cinéfilo. Essa estátua fica perto da tela do cinema, sentada em uma das poltronas. Conferir as estátuas dos astronautas está se tornando uma experiência e tanto entre os convidados. Nas áreas sem acesso à luz solar, o Wonder of the Seas tem sacadas virtuais. Quando está chovendo, os convidados ainda podem ter contato com o ar livre, mas sem precisar se esconder do vento ou da chuva. Os adolescentes contam com espaço reservado dentro do navio. Tem um clube especial com uma banheira de hidromassagem particular, área para selfies, jogos e poltronas confortáveis. O interior do clube é equipado com uma máquina de venda automática, uma coleção interessante de livros e mesas para jogar pebolim. Opa! Tô dentro! Tchau, tchau! Tchau, tchau!